Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perder Imagina, imagina, hoje à noite a lua se apagar Quem já viu a lua gris quando a lua começa a murchar Lua gris, é preciso gritar e correr, socorrer o luar Meu amor, abre a porta pra noite passar E olha o sol da manhã, olha a chuva Olha a chuva, olha o sol, olha o dia lançar Serpentinas, serpentinas pelo céu Sete fitas coloridas Sete vias, sete vidas, avenidas pra qualquer lugar Imagina Imagina Sabe que o menino que passar debaixo do arco-íris vira moça, vira A menina que cruzar debaixo do arco-íris já pediu volta a ser rapaz A menina que passou no arco Era o menino que passou no arco e vai virar menina Imagina 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 Hoje à noite a gente se perder Imagina 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 A lua se apagar A lua se apagar Imagina 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 A lua se apagar Obrigado.